Boa tarde pessoal do meu canal do Youtube Uma plantinha que eu gravei esse dia Tinha poucas flores Olha lá Quantas flores Olha que coisa maravilhosa Ainda tem que saber qual o nome dela Deixa eu falar as flores dela Não sei o nome Tô procurando E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL